Nesse vídeo, eu vou te ensinar como criar uma estrutura própria pra afiliados pra você anunciar de forma profissional, tanto no Google Ads quanto no Facebook Ads. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo. E aí, pessoal, Gabi Cervantes aqui e sem enrolação, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá. Por que você precisa de uma estrutura pra anunciar como afiliado? No caso do Google Ads, o primeiro motivo é pra você sair da competição de URL. Não sei se você já reparou, mas toda vez que você pesquisa por alguma coisa aqui no buscador do Google, ele nunca repete mais de uma vez uma mesma URL. Então perceba que aqui é um site, aqui é outro site, aqui é outro. Ele nunca vai repetir a mesma URL. E qual que é o problema disso caso você anuncie somente com o seu link de afiliado? Bom, se você estiver anunciando somente com o seu link de afiliado, a URL que vai aparecer aqui no buscador do Google é o domínio do produtor. E nesse caso, vai ter o produtor, vai ter você e talvez mais milhares de outros afiliados usando a mesma URL. E como o Google nunca repete a mesma URL, você vai ficar numa competição interna entre o produtor e todos os outros milhares de afiliados que ele possui pra aparecer ali no Google. Por isso, se você tiver uma estrutura própria, as suas chances de aparecer mais vezes aqui no Google Ads aumentam bem mais. Bom, o segundo motivo aqui do porquê você precisa de uma estrutura é pra você fazer também o remarketing. Então, quando você tá anunciando lá no Google Ads ou até mesmo no Facebook Ads, você vai mandar o tráfego aqui pra página de vendas. Só que se você estiver anunciando com o seu link de afiliado, essa página aqui não é sua, é do produtor. Portanto, você não consegue colocar o seu pixel aqui nessa página pra depois anunciar e fazer remarketing pra galera que chegou aqui. Você só vai conseguir fazer remarketing pra galera que chegou no seu checkout. Porque o pixel você consegue instalar lá no checkout da Hotmart ou das outras plataformas. Por isso é muito bom você ter uma estrutura própria pra você conseguir fazer o remarketing e tirar da mesa essa grana que ficaria parada caso você não trabalhasse com o remarketing. E um terceiro motivo é que anunciar só com o link de afiliado torna maiores as chances do Google reprovar o seu anúncio. Tem muitos links de plataformas que o Google reprova ali nos anúncios. E se você trabalhar com uma estrutura própria, as suas chances de ter os seus anúncios todos aprovados são bem maiores também. Já no caso aqui do Facebook Ads, vamos lá. Primeiro, você precisa pra verificar o domínio lá no Facebook. Precisa também pra fazer a mensuração de eventos do pixel. Dessa forma, toda vez que você fizer vendas, o Facebook vai marcar as conversões lá no painel pra você. Porque se você não tiver um site, se você estiver anunciando somente com o seu link de afiliado, pode ser até que você consiga fazer vendas. Isso se o Facebook aprovar o seu link de afiliado ali na campanha. Porque como eu coloquei aqui, o Facebook reprova a maioria esmagadora dos links de afiliado. Mas enfim, se você rodar uma campanha somente com o seu link de afiliado no Facebook, pode ser até que saiam vendas ali no Facebook. Mas você não vai conseguir visualizar essas conversões lá no seu gerenciador, porque você não fez aqui a mensuração de eventos do pixel. E pra isso, precisa de um domínio, ou seja, um site. Já o terceiro motivo aqui pro Facebook, é no caso do remarketing. Aqui valem as mesmas considerações que eu fiz aqui pra Google Ads. E como eu já te adiantei aqui, o Facebook, ele reprova a maioria dos anúncios com link de afiliado. Com isso, as suas chances de tomar um bloqueio ali no Facebook, são bem maiores. Então, por isso, a minha recomendação é que você tenha uma estrutura própria pra anunciar como afiliado. Tanto no Google Ads, quanto no Facebook Ads. Beleza, agora que você já entendeu por que é importante criar a sua estrutura própria, eu vou te explicar aqui o que você precisa pra montar toda essa estrutura. Mas antes de eu te falar todas essas coisas, aproveita pra já deixar o joinha maroto aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque ó, eu tô te passando aqui um super conteúdo pra realmente te ajudar. Então, tudo que eu te peço em troca é o seu joinha maroto aqui nesse vídeo, beleza? Bom, você vai precisar aqui de três coisas. Você vai precisar de um domínio, de uma hospedagem e de um plugin clonador. O domínio, caso você não saiba, é a URL do seu site. Então, por exemplo, google.com, isso aqui é um domínio. Se você quiser vender sem aparecer, eu recomendo que você pegue um domínio genérico. Ou seja, um domínio que não remeta a um produto ou a um nicho específico. Por que disso? Porque se amanhã ou mais tarde você quiser anunciar outros produtos de diferentes nichos, você não vai precisar ficar contratando vários domínios diferentes. Você pode reaproveitar em apenas um único domínio, que é esse domínio genérico. Então, alguns exemplos aqui só pra você entender o que seria um domínio genérico. Você pode colocar cursocompleto.com.br, siteoficial.com.br, curso oficial, compras online, enfim, qualquer termo que seja genérico, que não remeta a um nicho ou a um produto específico. Aqui você está sendo genérico. Inclusive, você pode usar de extensões diferentes. Caso não esteja disponível o final.com ou o final.com.br, você pode usar extensões diferentes. Por exemplo, final.net, ponto online, ponto web, enfim. Aqui, como você não vai aparecer, não vai criar conteúdo, objetivo é apenas pra rodar anúncios, então, o final não vai importar muito. Mas, se o final.com.br ou o final.com estiverem disponíveis, aí é melhor ainda, porque esses finais passam mais credibilidade, passam mais autoridade. Já se você quiser vender aparecendo, então, aqui nesse caso, você pode colocar o seu nome mesmo ou o nome do seu projeto. Então, por exemplo, no meu projeto, onde eu faço vendas aparecendo com o meu rosto, o meu domínio é gabiservantes.com. Aqui tem o meu nome. Então, se você quiser trabalhar aparecendo e ser uma autoridade, então, nesse caso, você pode colocar o seu nome mesmo ou, então, o nome do seu projeto. A segunda coisa que você vai precisar pra ter uma estrutura própria é uma hospedagem. A hospedagem é o lugar onde os domínios ficam armazenados. Então, pra você ter o seu site, o seu domínio, ele vai ter que ficar armazenado na hospedagem. E aqui, a hospedagem, você contrata junto com o domínio. Inclusive, se você usar a ferramenta que eu vou te falar aqui, o seu primeiro domínio sai totalmente de graça. No caso, você só vai precisar pagar a hospedagem e é muito barato. Sério, com menos de 15 reais, você já consegue contratar uma hospedagem pra fazer o seu site profissional do zero. Inclusive, você pode pagar ainda mais barato se você usar o meu cupom de desconto. Daqui a pouquinho, eu vou te mostrar mais sobre como que você pode contratar o domínio e a hospedagem. E por fim, aqui, a terceira coisa que você vai precisar pra criar a sua estrutura profissional é um plugin clonador. O que que é isso? O plugin serve pra você copiar ou clonar a página de vendas do produto de forma muito mais rápida e fácil. Sério, é muito melhor você usar um plugin clonador do que ficar criando as páginas do zero. Pensa o trabalhão que é ficar construindo bloco por bloco, elemento por elemento ali na página. Usar um plugin clonador vai te fazer economizar muito mais tempo na hora de criar as suas páginas de vendas. E assim, você vai conseguir focar o seu tempo naquilo que realmente importa. Que no caso, é fazer as campanhas de forma bem feita. E vamos lá, agora finalmente eu vou te mostrar aqui como que você pode criar a sua estrutura própria de afiliado. Vamos lá. Você vai precisar então criar o seu site e instalar o WordPress. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já tenho uma outra aula completa aqui no YouTube mostrando todo o clique a clique, todo o passo a passo de como que você faz pra criar o seu site do zero. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima nos cards e aqui abaixo desse vídeo. Mas basicamente pra você criar o seu site, como eu te falei, você vai precisar do domínio e da hospedagem. E a ferramenta que eu recomendo pra você fazer essas duas coisas aqui e ainda ganhar o domínio de graça é você usar a Hostinger. A Hostinger é essa plataforma aqui. O link tá aqui abaixo na descrição. Ao clicar nesse link você vai chegar numa tela como essa. E olha só, como eu te falei, com menos de 15 reais por mês você já consegue criar o seu site do zero. E melhor, você pode usar o meu cupom de desconto aqui pra pagar um preço ainda mais baixo. Então é super barato e acessível você criar o seu site do zero. Caso você ainda não tenha nenhum site, nenhuma hospedagem, fica aqui o convite pra você conhecer a Hostinger e criar aqui toda a sua estrutura profissional. Se você quiser ver o passo a passo de como que você pode fazer todas as configurações aqui básicas e essenciais do seu site, como eu te falei, veja o outro vídeo. Porque é uma aula completa e gratuita que eu disponibilizei aqui no YouTube. E agora eu vou te mostrar aqui como que você pode clonar qualquer página de vendas em menos de 2 segundos. É bem simples e bem rápido de usar. E pra isso, a ferramenta que a gente vai usar aqui é um plugin chamado Superlinks. Ao clicar no link que tá aqui abaixo desse vídeo, você vai chegar numa tela como essa daqui. Depois você pode rolar a tela e você vai chegar nessa parte aqui, olha, onde tem 3 planos diferentes. Mas ó, se você fizer 2 ou 3 vendinhas do produto que você tá anunciando, você já paga o investimento aqui nessa ferramenta. Por exemplo, se a sua comissão é de uns R$80,00, isso jogando baixo, pega aqui R$80,00 vezes 3, R$240,00. R$240,00 você já paga o plano aqui do meio. Isso se você quiser esse plano aqui do meio, porque você também pode pegar esse primeiro plano aqui que é mais barato. Eu tenho certeza que se você fizer a sua estrutura profissional da maneira como eu vou te mostrar aqui, com certeza você vai fazer muito mais do que 2 ou 3 vendinhas. Então vai valer bastante a pena o investimento. E se a sua comissão for acima de R$100,00, então é melhor ainda, porque aqui você vai conseguir pagar com tranquilidade o investimento nesse plugin. E bom, como eu quero realmente te ajudar aqui, você não vai precisar pagar esses preços que estão aparecendo aqui na tela pra você, não. Você vai usar o meu cupom de desconto e vai pagar um preço muito mais em conta do que tá aparecendo aqui. Fica comigo que já já eu vou te explicar como que você pode aplicar o meu cupom de desconto pra ganhar esse desconto maroto aqui. Bom, repare que aqui esse primeiro plano é pra apenas um domínio, enquanto que esse do meio aqui é pra 10 domínios e esse terceiro plano é pra 20 domínios. O que isso significa? Significa que se você quiser instalar o Superlinks em mais de um site, dependendo do seu plano, você não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, se você pegar esse plano mais básico, você só vai conseguir instalar em um único site. Por isso, a minha recomendação é que você pegue esse plano do meio aqui. Por quê? Porque mesmo que você comece hoje com domínio genérico pra você poder reutilizar em vários produtos, pode ser que amanhã ou mais tarde você queira criar um outro site, um outro domínio. E aí, se você tiver apenas uma única licença aqui, você vai ter que comprar de novo. E repare que aqui o preço pra um domínio e 10 domínios muda muito pouco. Fica muito mais caro se amanhã ou mais tarde você quiser comprar de novo porque você não tem mais de uma licença. Então, por isso, a minha recomendação é você pegar pelo menos esse plano aqui do meio. Mas, se você tá com baixo orçamento, não quer se complementar tanto de início, você pode pegar esse plano aqui, beleza? Não tem problema. Bom, depois que você escolher o plano que você quer, você vai clicar aqui no botão pra comprar agora. E ao clicar nesse botão, você vai ser redirecionado aqui pro checkout da Hotmart. Aqui você vai preencher seus dados, suas informações e vai ter aqui também algumas opções de order bump. E vamos lá, eu recomendo que você pegue essa opção aqui, tá? Atualizações vitalícias pra sempre. Por quê? Porque o WordPress, ele vive atualizando o tempo inteiro. E é sempre bom você ter um plugin atualizado que vai acompanhar essas atualizações. Além disso, se amanhã ou mais tarde também eles resolverem lançar mais funcionalidades aqui dentro, você já vai recebê-las todas sem nenhum custo. Então, compensa bastante você pegar essas atualizações vitalícias aqui, beleza? Aqui em cima tem também essa opção pra você instalar em subdomínios ilimitados. Pra quem não sabe, subdomínio é o que vem antes do domínio. Então, por exemplo, pay.hotmart, isso aqui é um subdomínio. Hotmart é o domínio e pay.hotmart é o subdomínio. Se você precisar pra subdomínios, você pode pegar essa opção. Mas a opção que eu realmente recomendo que você pegue é essa daqui de atualizações vitalícias pra sempre. Que, ó, R$47, atualizações pra sempre ali pra você. Mais pra baixo tem aqui também o suporte vitalício. Então, se você quiser um suporte vitalício, é legal pegar essa opção aqui. E essa outra aqui é o Google Analytics pra afiliados express. Na minha opinião, o que faz mais sentido mesmo pra você pegar é essa opção aqui no meio. Mas se você tiver com baixo orçamento e não quiser levar por apenas R$47, também não tem problema. Aqui vai de você. E, bom, agora eu vou te explicar como que você faz pra aplicar o meu cupom de desconto e pagar um preço muito mais em conta. Ó, vamos lá. Aqui no checkout da Hotmart vai ter essa opção, ó. Tem o cupom de desconto? Sim, você vai digitar assim, ó, Gabi Cervantes. Tudo junto, desse jeito aqui que tá aparecendo na minha tela. Aí você clica aqui nesse botão, ó, pra aplicar. E, ó, eu recebi aqui um desconto de R$43,40. Esse desconto, se você parar pra pensar, é praticamente as atualizações vitalícias aqui que você receberia, ó. Que é de R$47. Então, aplicando o meu cupom de desconto, essas atualizações vitalícias saem praticamente de graça. E, beleza, depois que você comprar aqui o plugin Superlinks, você vai receber um acesso a uma área de membros como essa daqui. Você vai clicar aqui, ó, nesse banner Superlinks, pra você acessar o material deles e ver como que faz pra instalar os Superlinks no seu site. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas, se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade, você pode chamar o suporte deles. O suporte deles é muito atencioso. E, se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade, você pode chamá-los, que eles vão resolver o seu problema pra você. E, bom, aqui dentro da área de membros, vai ter aqui, ó, Instalar e Ativar os Superlinks. Clica aqui nessa aula. Aí, vai ter um vídeo tutorial também te ensinando como instalar. Você vai clicar aqui, ó, nesse link abaixo da aula, ó, pra baixar. E aí, ao clicar, ó, vai carregar aqui e vai baixar o arquivo do plugin pro seu computador. Além disso, você vai precisar também do código da licença. Mas, calma que eu já te mostro como que você vai fazer pra instalar. Primeiro de tudo, você vai ter que vir aqui no seu site WordPress. E aí, aqui na nossa lateral, ó, plugins, você vem em Adicionar Novo, que você vai chegar numa tela como essa. Aí, você vai clicar aqui, ó, Enviar Plugin. E aqui, você vai selecionar aquele arquivo que você acabou de baixar comigo. Depois que você colocar o arquivo do plugin, é só você clicar pra instalar agora. E, bom, no meu caso, eu já tô com o plugin instalado no meu site. Por isso, eu não vou colocar aqui de novo. Olha, ele já tá aqui instalado no meu site. E depois que você fizer a instalação desse plugin, você vai vir aqui, ó, nessa primeira aba, Superlinks. E aqui, você vai precisar ativar o plugin no seu site. No meu caso, também já está ativo. Por isso que tá aparecendo desse jeito aqui nesse botão verde. Mas aqui no seu caso, vai estar aparecendo pra você ativar a sua licença. E é nesse momento que você volta aqui nessa área de membros do Superlinks. Clica aqui nesse link, ó, clica aqui. Vai abrir aqui essa tela pra você pegar o código da sua licença. E pra você pegar a sua licença, você precisa colar aqui o seu código da transação da Hotmart. Toda vez que você gera uma compra na Hotmart, aparece um código, assim, HP e mais um monte de número. Pra você pegar o seu código da transação, é só você acessar essa tela da Hotmart, onde tá escrito purchase.hotmart.com.br E aí, aqui vão ter todos os cursos, treinamentos que você já comprou. Você vai colocar pelo Superlinks aqui. E vai pegar pelo seu código da transação. Clica aqui, assim, ó, seleciona, copia isso aqui, joga aqui nesse buscador. E aí, o código que ele te gerar, você vai copiar, vai voltar aqui no seu WordPress e vai instalar aqui nessa tela. Depois que você instalar e ativar o plugin aqui no seu site WordPress, você já vai conseguir clonar qualquer página de vendas que você quiser. E pra isso, tem duas formas, basicamente, de você copiar a página de vendas. Eu vou te mostrar as duas aqui, mas eu, particularmente, recomendo que você use a segunda forma, beleza? Vou te mostrar as duas só pra você saber como é. Mas a segunda é muito melhor. Então, vamos lá. A primeira forma pra você copiar a página de vendas do produto é a seguinte. Você vai vir aqui, ó, em criar links, clica aqui, ó, criar links. Depois, você vai clicar aqui, ó, pra adicionar um novo link. Aí, tem aqui a categoria, caso você queira organizar os seus links bonitinhos aqui por categoria. Depois, aqui, ó, no nome do link, é apenas pra sua organização. Esse nome aqui vai aparecer dentro do plugin aqui, pra depois você ver quais são os seus links. Bom, aqui pra ficar mais organizado, eu recomendo que você coloque o nome do produto que você tá divulgando. Então, apenas pra fazer essa aula aqui, vou colocar o mapa das vendas rápidas, beleza? Aí, depois, aqui, ó, o endereço do link é como vai ficar a minha URL. Então, por exemplo, ó, o meu site aqui é gabiservantes.net.br. O que eu escrever aqui nesse campo é o que vai aparecer depois da barrinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, mapa das vendas rápidas, beleza? Aí, aqui, você não precisa colocar nada. Depois, aqui, ó, em tipo de redirecionamento, você vai mudar pra camuflador. O camuflador, ele basicamente vai manter a sua URL sem redirecionar pra página de vendas do produto. Se eu colocar aqui pra redirecionar, quando a pessoa clicar no link, a URL vai mudar, não vai manter. E a nossa intenção aqui é deixar a página de vendas dentro da nossa estrutura. Então, você usa aqui a opção camuflador. E aqui nessa parte, ó, o URL de afiliado, você vai colocar seu link de afiliado. Então, você vai lá na Hotmart, pega aqui, ó, o link da página de vendas, ó, copia link, volta aqui e cola, beleza? Feito isso, ó, eu vou clicar aqui pra salvar link. Beleza, salvou. Agora, vamos abrir e ver se deu certo. Então, eu cliquei aqui e tudo certo. A gente camuflou a página de vendas aqui dentro do meu site. Repare que a minha URL que eu usei aqui com você é gabiservantes.net.br. Se eu acessar a verdadeira página de vendas do produto, o domínio é outro. O domínio é mapadasvendasrapidas.com.br. Então, perceba que dessa forma, eu coloquei a página de vendas completa, ó, não teve nenhum bug, nenhum erro aqui, completíssima dentro da minha estrutura. Agora, eu vou te mostrar uma segunda forma. Aqui é realmente pra clonar a página de vendas, não apenas camuflar. Antes de tudo, qual que é a diferença, né, entre camuflar e clonar? No camuflar, a gente basicamente tá mascarando aqui na URL que o site é o gabiservantes.net.br e não o mapadasvendasrapidas.com.br. Já o clonar, você vai tá literalmente carregando a página de vendas dentro do seu site. E pra isso, você vai fazer da seguinte forma, ó. Você vai vir aqui, ó, nessa opção, clonar páginas, clica aqui. Clica aqui pra clonar nova página, nesse botão verde. Beleza. Aí aqui no nome da página, isso aqui é só pra sua organização, vou colocar aqui também o nome do produto, mapa das vendas rápidas. Aqui o endereço da página. Bom, aqui é como vai ficar a URL do seu site. Então, o meu site é esse, tudo que eu escrever aqui nesse campo vai aparecer aqui depois da barrinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, mapa das vendas rápidas. E aqui você pode colocar da forma que você quiser também. Beleza. Aí mais pra baixo aqui, ó, você vai colocar a URL da página que vai ser clonada. Aqui você precisa colocar a URL do produtor. Então, você vai lá na página de vendas do produto. No caso, a minha é essa daqui, ó, do CTRL C. Volto aqui no plugin e dou CTRL V aqui nesse campo. Beleza. Colei aqui. Aí rola a tela mais pra baixo, ó, rola mais pra baixo. Aí tem aqui, ó, substituir HTML, links e mais um monte de coisa. Clica aqui. Tá. Agora você precisa selecionar qual link da página vai ser clonado. No caso, a gente vai estar clonando essa página aqui e vamos substituir o link do checkout pelo nosso link de checkout de afiliado. Bom, como que você faz isso? Você vai clicar aqui no botão de vendas, ó. Quando eu clico no botão de vendas da minha página, a tela rola aqui pra baixo. E aí vai aqui no bloco da CTA, vai ter o link com o checkout mesmo. Se a página de vendas do produto que você tá divulgando tem vários checkouts diferentes, então você vai precisar trocar o checkout de todos eles. Então, por exemplo, a página de vendas do produto tem ali três planos diferentes, como o próprio superlinks aqui, ó. A página de vendas deles tem três planos diferentes. Então, nesse caso, você precisa trocar o checkout de todos eles, tá? Não é apenas um, não. Tem que trocar o checkout pelo seu link de afiliado em todos eles. Bom, voltando aqui no meu caso, o link de checkout é apenas nesse botão. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Clica aqui, aí vai aparecer essa opção, ó, copiar o endereço do link. Clica aqui, ó, copiar. Beleza. Agora, volta aqui dentro do plugin e dá um CTRL V aqui. Beleza. Agora, aqui no novo link, eu coloco o meu link de afiliada do checkout. Então, você volta aqui na Hotmart e você vai pegar aqui, ó, o link do checkout, tá? Não faz sentido você pegar de novo o link da página de vendas. Porque, pensa, a pessoa já tá aqui na página de vendas. Aí, ela clica no botão, ela vai ser redirecionada de novo pra página de vendas? Não faz sentido. Você tem que pegar o link do checkout, ó. Então, copia esse link aqui. Volta aqui dentro do Superlinks e cola nesse campo. Beleza? Feito isso, tudo certo. Pode salvar a página. Clica aqui, ó, salvar página. Ó, no meu caso aqui, deu um erro porque, ó, tá falando que a página já existe. Afinal de contas, eu usei essa mesma URL pra camuflar. Então, vamos colocar aqui diferente. Eu vou colocar só mapa. Só mapa pra dar certo, ó. Então, vamos voltar aqui e salvar página. E tudo certo, ó. O link foi salvo com sucesso. Agora, vamos ver se deu certo mesmo e se eu consegui clonar a página de vendas do produto. Bom, vou clicar aqui, ó, nesse link. Abri aqui em uma nova guia e, ó, tudo certo. A página de vendas tá certinha. Não tem nenhum erro, nenhuma distorção aqui na página. Tá tudo certo. E, olha, repare que eu tô usando esse domínio aqui e a página de vendas tá dentro do meu site. Mas agora, pra você confirmar se realmente tá tudo certo, você vai fazer o seguinte, ó. Rola até o botão lá do checkout, ó. Volta aqui. Agora, quando você passar o mouse aqui no botão, repare que aqui no canto da tela, ó, nessa parte aqui, vai aparecer o link. Então, ó, tá vendo aqui? Eu tô passando, ó. Ali tá mostrando, ó. Tá vendo que tem a go.hotmart e aí tem lá F817 mais um monte de número. Esse F817 mais um monte de número é o meu link aqui de afiliado, ó. Repare que é o mesmo link. Na página de vendas verdadeira do produto, ó, mapa das vendas rápidas, quando eu passo o mouse aqui, a URL é outra. Então, deu tudo certo. A gente conseguiu clonar a página de vendas e conseguimos substituir o link do checkout pelo link de afiliado. E tem mais uma coisa que você pode ver pra verificar se tá realmente tudo certo. E eu recomendo que você faça isso. Você vai fazer da seguinte forma. Bom, voltei aqui nessa página que foi a página clonada, ó. Repare que é a URL que eu usei aqui pra clonar com você. Quando eu clico no meu checkout, ó, vou clicar aqui pra abrir uma nova guia. Você vai rolar a tela lá pra baixo. Aí aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, ref. Clica aqui e veja se o seu código de afiliado tá aparecendo aqui nesse ref. Ó, no meu caso, olha, é exatamente o meu código. Lembra que eu copiei aqui, ó, esse número aqui tem que tá aqui no seu checkout. Beleza? Tem que tá. Por isso que eu recomendo que você use a opção clonar ao invés da opção camuflar. Porque assim é garantido que o seu link de afiliado vai estar ali no checkout, vai tá o seu ref, vai tá tudo certinho ali. E desse modo, a comissão vai cair pra você. E se você quiser conhecer o plugin Superlinks pra você clonar qualquer página de venda de forma rápida e fácil, o link vai tá aqui abaixo desse vídeo. Lembrando que você pode usar o meu cupom de desconto pra pagar um preço ainda mais em conta. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui abaixo eu vou criar a minha estrutura de afiliado. E melhor ainda, se você já fez todo o passo a passo, todo o clique a clique que eu te mostrei aqui nessa aula, pode comentar aqui abaixo eu criei a minha estrutura de afiliado. Dessa forma, eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo e que você é uma pessoa comprometida e quer trabalhar de forma profissional como afiliado. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!